A localização na Bada Minasar, ela se encontra aqui em Manteca Falls, o posto de viagem mais próximo ao Rancho McFarland. E os desafios diários de hoje. Animais abatidos, brigas internas do bando concluídas, carcaças inteiras vendidas, equipamento de cavalos alterados, jogadores mortos com armas de arremesso em eventos, jogadores mortos com frecha na cabeça em eventos, saltos a cavalo. Valeu! Obrigado! Obrigado.